Terceiro dia da quaresma de São Miguel, pelo sinal da Santíssima Cruz, levai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do inimigo. Ordené-lhes, Deus, instantaneamente o pedimos, e vos, príncipe da malícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que vós sois Deus, tem de piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sóis Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sóis Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sóis o único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio de graças a Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe do exército do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, bularte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo instante da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nossos auxílios em todas as diversidades, rogai por nós. São Miguel, aruanto de sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoais o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Atendem-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tente piedade de nós. Rogai por nós. Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedem-nos pela intercessão de São Miguel. Essa sabedoria que nos ensina a ajudar as riquezas do céu e trocar bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reina em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, Veloso Guerreiro do Altíssimo, Zeloso Defensor da Glória do Senhor, Terror dos Espíritos Rebeldes, Amor e Delícia de todos os Anjos Justos, Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, Me dou, me ofereço e ponho-me a mim próprio, A minha família e tudo o que me pertence, Debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como eu, miserável pecador, Mas vós engrandecidos afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, Toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obdente-me aqueles auxílios que me são necessários para obter coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, E especialmente na hora da morte. Vinde, ô Príncipe glorioso, Assisti-me na luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe, Precipitando-nos o bicismo do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, Defendem-nos no combate, Para que não possamos Parecermos no Supremo Juízo.